Este é o melhor tratamento natural para recuperar a visão e proteger seus olhos de doenças como catarata, astigmatismo, hipermetropia e glaucoma. Computador, tablet, smartphone, celular, televisão... A tecnologia desgasta muito nossos olhos. Além disso, há o desgaste natural pela idade. Já ouviu falar da degeneração macular? A mácula é uma pequena área da retina, localizada bem no centro do olho, responsável pela visão detalhada. Com o avançar da idade, muitas pessoas acabam sofrendo uma degeneração da mácula, o que resulta na cegueira. Na verdade, a perda da visão ocorre gradualmente após a degeneração. Para você ter ideia, esse problema é muito mais comum do que o glaucoma e a catarata. A causa principal é a genética, mas os fumantes precisam ficar atentos, pois a nicotina pode desencadear o problema. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao lugar certo. E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando uma dica nova for postada, tá bom? Felizmente, podemos contar com um alimento natural incrível, capaz de tratar a degeneração. Trata-se do milagroso açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma. Pesquisadores italianos fizeram uma experiência com voluntários que consumiram 20 miligramas de açafrão diariamente durante três meses, com resultados muito positivos. O estudo conclui que este alimento melhora a função da retina de maneira significativa e fortalece a atividade visual. Além de ser antioxidante, o açafrão aumenta a quantidade de oxigênio no corpo e evita a morte das células. O tempero atua beneficamente no sistema nervoso. Por isso, pode evitar muitas doenças oculares, especialmente a degeneração macular. Ele contém safranal, composto que reduz o processo de degeneração das células, que recebem a luz e melhora as funções de vasos sanguíneos do olho e da retina. A fórmula correta de consumir. Beba diariamente um copo de açafrão, uma colher de chá com água, para evitar a cegueira e proteger as células que compõem a visão. O ideal é adicionar uma pitada de pimenta do reino moída na hora para melhorar a absorção do açafrão. A receita funciona graças ao teor de antioxidantes presentes no tempero. Você vai perceber que após consumir diariamente a água de açafrão, sua visão ficará melhor. Experimente e conte pra gente o resultado. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder. E me fala de qual cidade você está falando. É importante pra eu saber até onde nossa mensagem está chegando. Aproveita e compartilha essa dica nos grupos dos amigos e da família no WhatsApp. Tenho certeza que eles vão amar saber disso. Pra continuar recebendo nossos vídeos, deixe sua curtida, inscreva-se no botão vermelho e ative o sininho. E se inscreve nas nossas redes sociais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Te aguardo no próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau! E aí E aí E aí